Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo Breyer, o Totilas, um cavalo holandês, arblonde, né, que ele é de adestramento, né, um ganhador de vários prêmios e ele é muito bonito, né, ele é esse cavalo que dá foto, aí vem várias fotos dele e falando sobre ele aqui atrás, né. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu novo Breyer, tchan, gente, é muito bonito esse Breyer, bom, a amiga minha trouxe de Londres, na verdade ele veio dos Estados Unidos, só que lá em Londres vende também, então aí ela trouxe ele pra mim, né, trouxe mais algumas coisas que eu vou mostrar em outros vídeos, mas o que eu mais gostei foi o Totilas, né, que realmente é um cavalo muito bonito E vocês podem ver que ele é bem escuro mesmo, né, não tem nenhum traço de cor marrom Vou tirar ele aqui pra vocês verem Aí, gente, tá que ele é bonito? Ele brilha, sabe? Se pegar o sol nele, ele fica bem brilhante mesmo E a noite, ele fica bem, bem preto mesmo, assim, sem brilho Mas aonde pega o sol, vocês podem ver que dá pra ver direitinho as linhas dele, né, os detalhes Ele é muito, muito bonito E o cabelinho dele vem preso, né, gosto de adreceramento mesmo Esse aqui é um molde novo da Breyer, né, Totilas Na verdade, o nome dele completo é Morlan de Totilas Aí vem aqui dentro, ó Um cenário bem bonito, né, de adreceramento também E veio com o suporte, né, pra segurar ele Aqui vem pregado pra vocês colocarem Ele não vai vir colocado nele E ele é de encaixe, ele é de rosca, ó Então, assim, você rosqueia, né Aí ele é um pininho Aí, ó, ele é um pino E aí, ó, como é que é a parte dele? Tem um buraquinho pra colocar, né? E além disso, gente, além desse cavalo Veio uma revista Que no meu outro Breyer não veio Lembrando que esse aqui é o segundo Breyer que eu tenho, né Veio essa revista aqui, ó Horse Sense da Breyer Aí vem mostrando aqui, ó, o Flat Straight Max E aqui na mão da menina ele, ó A réplica dele Vem mostrando muitas coisas também Falando sobre os cavalos Eu gosto muito desses aqui também, ó O do Extra Orges, ó Vem muito bonito Aqui tá até o Baloo, ó Aqui, ele aqui E, gente, eu gostei demais também Aqui o Totilos Eu gostei muito do Gypsy Vanner O Gypsy Vanner é muito bonito Aí tem o Lusitano, o Árabe Que acho que nem tá dando pra eles Tem que ele é branco Deixa eu ver se eu... Aí, o Árabe aqui O nome dele é Chambeles Então, ele é muito bonito Pra quem gosta de Árabe demais Eu também gosto, sabe? Mas, assim, o Totilos Ele veio maior que os secretários Pescoço, a cabeça Até os treinos que eu fiz Não deu pra ele A cabeçada, o cabreço Ficou, assim, pequeno pra ele Porque ele tem a cabeça aqui Muito grande O pescoço, né? Largo Bem largo mesmo Mas, assim, ele é muito, muito bonito Então Aí é só fazer, né? Outros que eu vou fazer uma... Vou fazer um cabreço Depois eu vou mostrar Também Vou fazer várias coisas Que eu vou mostrar pra vocês Que dá certo Porque a cabeça dele é bem grande mesmo Por causa da raça dele E eu achei muito bonitinho Que aqui, ó Aqui é meio rosinha Na verdade, não é branco de tudo Essa manchinha que ele tem Aí aqui também tem essa manchinha Ele tem, ó Um branquinho no olho, ó É muito bonito esse cavalo Muito bonito mesmo As patinhas dele também tem a marca Aqui não tá dando pra ver muito bem E tem a data que também foi fabricado Que foi março de 2013 Que eu acho que também não vai dar pra focar Aí é a patinha dele Aí vem a marca da Breyer Que comprova que ele é original Só que é muito preto Nem vai dar pra ver E o rabo dele é muito bem feito Assim, ó Parece de verdade, assim, sabe? Porque tem muitos riscos E tem até um aberto aqui, ó Mostrando que o cabelo tá meio separado, né? Aqui você põe o dedo, ó Entra, ó Porque é vários altos relevos Aqui no rabo dele E o cabelo dele dá até pra ver aqui, ó Os fiozinhos, né? Ao contrário do... Do que é o Tec Do que é o Straorges Que... Aqui Era só... Não sei se vai dar pra ver Mas aqui era só uma... Era só em formato de umas bolinhas Não tinha o cabelo Que... Sabe? Esse contorno Que tá preso Que dá pra ver que tá preso Só vendo de perto Pra vocês verem Realmente, assim Vou olhando ao vivo, né? Que dá pra ver direitinho aqui Preso Muito bonito O rosto dele também, ó Você coloca ele Ele para Ele nem dá pra ver É muito... Muito legal Pois é Ele realmente é muito bonito E essa revista aqui Vem falando muitas coisas, né? Da Breyer Mostrando muitos Falados novos Que eu tava mostrando Até a Spectifier Também tem... Esse aqui, ó Que é o lançamento, né? Top 6 Remaker Que é o lançamento É... A Zenyatta E o potro dela O secretário de Breyer Que eu tenho Esse aqui é o Breyer que eu tenho Pra quem ainda não viu E também tem... Esses daqui, ó Let's go in the case Vários Breyers mesmo Mostra Mostra acho que tudo Da Breyer Mostra os acessórios Aqui, de adestramento Acessório de adestramento A cela Muito legal mesmo E esse daqui Tem o Totila de resina também, ó Só que esse aqui é pequeno Bem pequeno E é de resina Esse aqui é de plástico, gente Tá? Não é uma resina Mas ele tem A perfeição de um cavalo de resina Até mesmo Eu acho que nem acho Aqui no Brasil, assim Um que chegue bem perto Desse... Desse cavalo Aí tem esses outros Negócios aqui Que esses aqui é de pintar Esses aqui são as revistas Os pôneis também Várias... Várias marcas Vários tipos, aliás Que eles fazem Aqui é o Stablemate, né? Muito legal essa revista Ah, e tem os clássicos, gente Os Breyer clássicos Que é de 15 centímetros Esse aqui é muito bonitinho Esse daqui Esse aqui é a Palosa Um árabe A Palosa E é... É isso, gente Essa revista eu gostei demais dela Porque no outro não veio, né? Mas aí eu achei muito bom vir nessa Porque dá pra gente saber as novidades Os lançamentos de Breyer, né? Os lançamentos E é isso E eu vou mostrar pra vocês aqui O Totilas e o Secretariat junto Aí No outro Breyer que eu gosto demais do Secretariat, sabe? Ele é muito legal E eu ganhei recentemente, né? Só faz dois meses que eu ganhei o Secretariat Mas assim E porque a minha amiga, né? Como eu tava falando Trouxe pra mim Dos Estados Unidos Aliás, de Londres Londres Né? Ela comprou lá E foi despachado dos Estados Unidos Pra Londres, né? Porque é fabricado nos Estados Unidos, né? Então é isso aí Como vocês podem ver O Totilas Olha o tamanho da cabeça do Totilas Perto do Secretariat Aqui não tá dando pra ver muito bem Mas o pescoço dele é bem mais grosso, ó Aí Eles são lindos esses cavalos Eu gosto demais deles Sabe? Eu achei lindo O rosto do Totilas Depois eu vou fazer um vídeo Numa luz melhor Pra mostrar Os detalhes, né? Dele Esse lado dele aqui é lindo também, ó Realmente é muito bonito Os dois lados, né? E o Secretariat também É um cavalo muito bonito Pois é, a gente Por hoje é só Né? Como eu já disse Eu vou fazer mais vídeos deles Né? Até mesmo o Secretariat Porque eu gosto demais dele Ele é o cavalo mais famoso do mundo De corrida Ele é o mais rápido do mundo E o Totilas Também É um cavalo famosíssimo de adestramento Porque ele atingiu a pontuação 90 aqui Se é bem o que eu me entendo, né? Então, assim É muito São grandes cavalos mesmo São grandes réplicas E eu gosto muito delas Bom, gente Pra quem quer ter Não desista Porque É... Uma hora É uma hora dar certo Assim, de conseguir, né? Se eu tiver alguém Que vai, é melhor, né? Mas é isso mesmo, pessoal E tchau E tchau